O Lula faz o que quer e ninguém tem coragem, nem interesse, ou não tem interesse, em alertar o presidente para evidentes mudanças ocorridas no Brasil nos últimos meses. Primeiro, e ficou claro ontem, em um dia histórico, que é verdade o que repetia, vou de novo citar a frase, repetia o deputado Yves Saint-Pierre, o Congresso faz o que o povo quer, nem o povo é que precisa deixar claro o que quer. O povo está insatisfeito, no começo de quase com a inflação. Governo que deixa a inflação começar a assumir essas dimensões é um governo suicida. Os deputados estão começando a entender, por exemplo, que existem milhões de brasileiros que não sabem, ignoram o que é conviver com a inflação. O Plano Real liquidou a inflação selvagem em 1997, Silvio, isso ocorre. O Plano Real é de 70... 94. 94. 96 a inflação já tinha acabado. 94 são quantos anos? 93, 94. 30 anos. Quantos novos eleitores se alistaram nesse período? São brasileiros que não sabem o que é viver com a inflação, que é apavorante. E o governo Lula começa a agir como agiam os ministros dos últimos governos que lidaram com inflações na faixa de mil por ano. O Sarney chegou a esse número. Eles começaram a xingar a inflação. Não sabiam como combater a inflação indecente. Existiam o ministro. Inflação indecente. Inflação cafajeste. Então, você xingar a inflação, que nem isso fazem os ministros do Lula, eles ignoram que isso está acontecendo. Os deputados estão ouvindo isso no povo. Eles começam no ano eleitoral, eles têm que circular. Eles ficam expostos a manifestações muito pedagógicas. É o que está acontecendo. O instinto de sobrevivência, dos deputados de sobrevivência política, ele fica mais agudo ainda em ano eleitoral. Eles estão percebendo que o governo não tem projeto, que esse tal de arcabouço fiscal é só um palavrão sem sentido, não existe nada de consistente. O governo, isso sim é negacionismo. Diz que está tudo bem. O Brasil voltou. O Lula pacificou o país e acabou com a pobreza de novo e tal. Isso é negacionismo. Agora, o Congresso vai ter que continuar ouvindo o povo. É responsabilidade popular. Os nossos representantes têm de ser lembrados com mais frequência do que ocorre em países desenvolvidos. E essa pressão está crescendo. Nunca foi tão fácil você encontrar uma palavra de ordem que unifique o movimento. A partir de ontem, os brasileiros já não têm só a bandeira do respeito à Constituição. Agora, é preciso obrigar o judiciário e o executivo a respeitarem a lei comum, o código penal. Fake news não é crime. Não é crime. Não é crime. Não existe ninguém capaz de bancar o juiz da verdade e da mentira. É o juiz do que é fato e o que não é. Então, não existe isso. E, no entanto, a justiça eleitoral, que nem tribunal é, não fechou ainda o tal centro integrado de enfrentamento à crase, novamente, assassinada. A desinformação e defesa da democracia. O que é isso? Quem desinforma? O que vai ser feito com o inquérito das fake news? Fake news não é crime. Você faz um inquérito para depois punir alguém. Não existe a lei. O Congresso só precisa agora deixar claro que, por lei, não se pode mais invocar o crime de fake news, essa bobagem que inspirou o inquérito que já dura cinco anos. O ministro Alexandre de Moraes tem de dizer a que conclusões se chegou, que descobertas foram feitas, quem financiou, que plano era esse, enfim. Ele vai lidar com um caso que não está previsto pela lei. Como é que faz? Como terminará esse inquérito? Os que defenderem as decisões do Supremo e do TSE, que o Lula certamente vai reivindicar com o apoio do PT, esses estão condenados ao naufrágio, que é o destino inevitável dos que inventaram um pequeno monstro que cresceu demais e se tornou o Brasil um país sem a segurança jurídica, sem segurança política e governado na prática por autoritários que buscam a democracia, fingem buscar a democracia, o aperfeiçoamento dela, com medidas que a pior das ditaduras não tem coragem de adotar.